Mas a minha intenção, senador Paim, a minha intenção, senador Armando, era vir à tribuna tentar trazer alguns dados importantes para uma tarefa importante que será realizada pelo Senado Federal nos próximos dias, que é a avaliação, numa sabatina, do pretendido futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Temer. É de extrema responsabilidade a tarefa que nos atribui a condição de senadores sabatinar um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele partilhará com outros 11 ministros o desafio de ser o guardião da Constituição Federal e de juiz de nossos próprios atos, naquilo que se refere a crimes de responsabilidade, senador Cristóvão. Temos que examinar isso com grande responsabilidade. E convém seguir conselhos de especialistas. Eu me sinto aqui mais ou menos na condição da Globo, quando ela defende a sua visão neoliberal, domínio do capital financeiro, recorrendo a especialistas, que são especialmente selecionados e escolhidos para dizer exatamente aquilo que ela acredita. Não faz um debate. Tenta fazer uma doutrinação. Eu procurei também um especialista. E eu consegui, ao ir desse especialista, alguns conselhos com os quais eu acredito que nós poderíamos iluminar, senador Cristóvão, esse início de debate que antecede a sabatina do Alexandre de Moraes. Abro aspas. Fala agora o especialista. O exercício do controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e as condições culturais e políticas nacionais, diz o meu especialista, mostraram ao longo do tempo que o modelo estrutural importado dos Estados Unidos para a composição e investidura dos membros do Supremo, foi insuficiente para concretizar os direitos fundamentais constitucionais e carecedor de maior legitimidade popular, sendo superado pelas novas fórmulas previstas nas Constituições europeias, que não só prevêem uma participação mais efetiva dos poderes executivo, legislativo e judiciário, na escolha dos membros do Tribunal Constitucional, como também exigem maiores requisitos capacitários. Temos que nos ater a esses princípios que levam a uma condição ética e moral na escolha. Outra citação do especialista ao qual recorri para tentar trazer o debate para o Senado Federal. Abre aspas, o Supremo Tribunal Federal, apesar do avanço pós-constituição de 88, ainda não encontrou condições políticas, legislativas e culturais necessárias para atingir o mesmo status de sua correspondente norte-americana. O meu especialista arrasa a composição do nosso Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos verificar a fundo se ele tem razão e se o indicado pelo presidente traz alguma melhora sensível para esta condição. Abro aspas de novo. Fala ao especialista, senador Cristóvão. Nessa evolução, seria interessante que a estrutura de composição do Supremo Tribunal Federal se afastasse do modelo americano, aproximando-se do europeu de tribunais constitucionais. Por sofrer menos influências políticas do presidente da República. Eu estou na linha desse jurista especializado em direito constitucional que eu selecionei para trazer informações ao Senado da República. Nós temos que afastar influências políticas, não na política, na definição sociológica da palavra grega, polis, cidade, ico ou ica, um sufixo que se coloca num substantivo para transformá-lo em adjetivo, da cidade, questões da cidade e por extensão do Estado e da nação, mas a política vista como politicagem, vantagem eventual que não tem nenhuma relação com os objetivos nacionais permanentes da República. Abro aspas e volto a reproduzir o especialista a quem recorri. Como ressalta Bernard Schwartz, talvez a maior fraqueza na prática do sistema de selecionar os juízes federais nos Estados Unidos se encontre no fato de que, muito frequentemente, o poder presidencial de nomear tenha sido usado para fins políticos. Presidente, evidentemente, que ele fala aí na politicagem. Continuo. Não se pode esperar que o Presidente nomeie indivíduos, por mais importantes que sejam, cujos pontos de vista em questões de política pública sejam radicalmente diferentes do seu próprio. Ele mostra esse veso que o Presidente, como qualquer pessoa, terá. Ele não estará pensando no País, ele estará pensando na sua visão. Ele tem obrigações políticas e pessoais que, por serem humanas, procurará cumprir por meio de nomeação para a Corte Suprema. Além de ser presidente, ele é o líder de um partido político e terá sempre em mente as suas considerações de origem partidária. Seria terrível, por exemplo, que o Presidente Temer tentasse resolver as acusações levantadas pela operação Lava Jato, indicando um personagem para o Supremo Tribunal que poderia ter qualidades de jurista, mas que seria um instrumento para acabar com esta investigação e a punição necessária que é reclamada por todo o País. Continua o meu especialista, neste sentido, necessário apontar como requisitos de observância obrigatória na composição política da justiça constitucional o pluralismo, a representatividade e a complementariedade, garantidores de sua legitimidade e protetores dos direitos fundamentais dos grupos minoritários que não tenham acesso aos ramos políticos dominantes. Senador Cristóvão, é de uma precisão ideológica monumental esta citação que faço do especialista que escolhi para trazer a esse plenário. É lógica e incontestável, certamente, por todos nós. Mas ele continua. Mandato Diferentemente da atual previsão constitucional e das previsões constitucionais para os juízes da Suprema Corte Americana e do Tribunal Constitucional Austríaco, os membros do Supremo Tribunal Federal não devem permanecer vitalícios, devendo a Constituição Federal instituir mandatos. Eu já fiz proposta nesse sentido. Dorme aí nas gavetas das Constituições, dominadas por interesses que, a meu ver, são tudo, menos os interesses da República. A alternância dos mandatos possibilita esta maior evolução e adequação social. A duração deve ser, para o meu especialista, ele fala aqui, dez anos, para não coincidir com os mandatos de Presidente da República e de parlamentares. Ele continua falando agora sobre investidura. Abre aspas. Os membros do Superior Tribunal Federal devem ser escolhidos de maneira proporcional pelos representantes dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Assim, quatro ministros devem ser escolhidos livremente pelo Presidente da República, quatro ministros eleitos pelo Congresso Nacional, sendo dois por maioria absoluta da Câmara e dois por maioria absoluta do Senado. Os três membros restantes deverão ser escolhidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso aí uma proposta meio corporativa, mas eu resolvi trazer a esse plenário e ao exame dos senhores senadores. Prévio parecer do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nas escolhas realizadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional. Mais uma visão corporativa. Quem escolhe a fim e ao cabo deve ser a visão do povo, levando em consideração as limitações democráticas. A democracia é um regime, aí sou eu que falo, não o especialista, que decide pela opinião da maioria. Mas ela se conceitua pela sua essência. E a essência da democracia é o respeito e a possibilidade concreta de participação das minorias. O povo tem que falar respeitando democraticamente as minorias que sobrevivem e existem paralelamente na República. Mas vamos ao especialista. O Supremo Tribunal Federal não pode servir de aposentadoria de luxo para políticos não eleitos, ou que abandonaram a vida pública, ou ainda de prêmio pessoal para demonstrações de fidelidade político-partidária. Vejamos outra contribuição do especialista, que julgo pertinente para a sabatina que nós vamos realizar. A imperiosa obrigatoriedade de imparcialidade e independência do Poder Judiciário nos traz a necessidade de tratarmos da real possibilidade da criação de um controle externo de suas atividades. No Brasil, o Supremo está existindo como um poder superior da República, um deus ex-máquina, dizendo ao Executivo e ao Legislativo o que devem fazer sem nenhum policiamento. São vitalícios, são nomeados e passam a dominar e interpretar ao seu veso a política do país. Abro aspas. Esse mesmo entendimento, diz o meu especialista, é defendido por Michel Temer, que após analisar a necessidade de independência do Judiciário, afirma que o Conselho Nacional de Justiça será um outro poder, independente dos demais. será composto inafastavelmente por membros das correntes partidárias ou funcionais que farão nascer, se não diretamente, pelo menos indiretamente, nefasta influência na decisão judicial. É o nosso Temer condenando a estrutura do Conselho Nacional de Justiça, que eu até adianto ao plenário nesse momento, que foi uma iniciativa minha no meu primeiro mandato de senador, que foi desvirtuada, porque ao invés de ter uma prevalência da sociedade civil, passou a ter uma prevalência corporativa na sua participação e, portanto, nos seus julgamentos. Algumas dessas sugestões, senhores senadores, são controversas, mas elas servem de referência para o julgamento do candidato a ministro do Supremo que está à nossa frente. Sim, porque estas citações que fiz são de um especialista. E o especialista que eu aproveitei nesse pronunciamento e citei repetidamente é o senhor ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Eu reproduzi textualmente as suas opiniões na sua tese de doutorado e em artigos que escreveu. Talvez, através delas, nós possamos conhecer um pouco mais do caráter do nosso candidato e das opiniões que ele tem sobre o Supremo Tribunal Federal, com algumas das quais, diga-se de passagem, eu concordo. Por exemplo, na estruturação de um Conselho Nacional de Justiça totalmente independente. A luz destas opiniões e dentro da circunstância da indicação, a não ser que eu venha a ser convencido em contrário, por isso estou abrindo ou tentando abrir um diálogo, um debate sobre o assunto, eu não poderia votar no candidato autor dessas observações, porque ele não se enquadra de uma forma benéfica, correta, as suas próprias afirmações. Eu não teria como votar na indicação de Alexandre Moraes, nas circunstâncias políticas da existência da Lava Jato, das posições que tem tomado no exercício dos cargos públicos que ocupou na vida recente da nação e, notadamente, no Estado de São Paulo. Mas a intenção era abrir o debate. E o debate está aberto. E, com o máximo prazer, eu concedo uma parte ao senador Cristóvão Borch. Senador Riquinho, o senhor sempre nos surpreende com, não as posições, porque essas a gente sabe quais são, mas com a maneira, com a retórica em que o senhor traz os problemas para cá. O que o senhor acabou de falar mostra que, se o senhor Alexandre Moraes fosse senador, ele não votaria nele para ser membro do Supremo Tribunal Federal, porque o voto dele como senador negaria tudo o que ele escreveu. E, como o grande mérito dele tem sido o que ele escreveu, ou ele renega o que escreveu, ou ele se recusa a ser ministro do Supremo. Então, o que o senhor fez foi um trabalho que todo membro da CCJ deveria fazer. pesquisar, analisar, na hora de fazer a sabatina. Eu, todos os anos que eu estou aqui, eu evitei ser da CCJ, como também de ser de CPIs. Porque, certamente, eu não faria um trabalho tão bem feito como o senhor. E as sabatinas terminam virando pro forma, para aprovar o que o presidente manda. Eu fico feliz desse seu discurso, pela retórica perfeita, e porque está nos dando um instrumento importante na hora de votar, sabendo que o próprio candidato não votaria nele. Ou, para votar nele, renega tudo o que escreveu, ou tudo isso que o senhor leu. O que eu lamento é que esse discurso seja com a casa vazia, como está hoje. Eu queria sugerir duas coisas. Uma que, terça-feira, quando essa casa estiver cheia, o senhor faça outra vez esse discurso, embora isso pareça algo desagradável para nós aqui repetir um discurso igual. E a outra, que tire o mais rápido possível uma pequena plaqueta com esse seu discurso e distribua entre todos nós, senadores. Porque quem for votar na CCJ tem que ter tido conhecimento dessa sua fala, dessa sua pesquisa. Eu lhe parabenizo. Quero dizer, e já falei isso, que eu creio que o presidente Temer foi infeliz. Não pelos méritos do senhor Alexandre, mas por algumas razões. Primeiro, porque, como eu disse desde que ele chegue ao governo, a primeira tarefa do presidente Temer é recuperar a credibilidade da política, dos políticos, da presidência da República. E a escolha de um ministro dele para presidente do Supremo não aumenta a credibilidade. Pode ser que daqui a dez anos a gente diga, está vendo como o Temer tinha razão, escolheu um grande ministro. Mas hoje o que a gente vê é que é o ministro dele. Isso não é bom. Segundo, o Brasil está numa guerra civil e ele tirou o nosso comandante nessa guerra civil, que é o ministro que não só é da Justiça, mas agora é também da Segurança Nacional. Neste momento em que a gente vê o que acontece, senador Cidinho, em Vitória, nós estamos sem ministro da Segurança Pública. Estamos sem ministro da Justiça, que deve ter um interino, porque ele está só de licença. O presidente Temer, inclusive, que eu acho que não deveria tirar o ministro, num momento em que estamos em guerra, tirar o comandante. Não deveria indicar um ministro dele, mas se fizesse tudo isso, tinha que ter tirado e nomeado outro imediatamente. Até porque, se o ministro, que continua ministro, Alexandre Moraes não for aprovado, ele não tem condições de voltar para o Ministério da Justiça, depois de ser recusado aqui, se for recusado. O presidente Temer, então, deveria imediatamente substituí-lo, antes até mesmo de mandar para cá ou simultaneamente. Eu creio que o presidente Temer não foi feliz. Terceiro, qualquer outro presidente para escolher um ministro para o Supremo, alguém indicado, ele tem que se basear em muitos outros. O Temer é um dos poucos que é do ramo, que deve ter uma quantidade imensa de nomes com que ele conviveu nesses 40, 50 anos de atividades profissionais. Então, entre todos e todas que passaram por ele, que ele leu, não precisa nem conhecer pessoalmente, ele escolher o ministro Moraes, com todos esses problemas, é porque, de fato, nós estamos muito pobres de juristas no Brasil. Porque, com todas as implicações políticas negativas para trazer um bom jurista, que tudo indica que ele é, para pagar esse preço político, ter escolhido a ele, é porque os nossos juristas realmente não são bons nesse país e o presidente Temer teve que fazer esse sacrifício imenso político de trazer o nome dele. Eu lamento muito que o presidente Temer tenha perdido a chance de deixar a marca dele colocando o ministro acima de toda a suspeição por não ter sido ministro de Estado. E isso que eu não estou falando em Lava Jato, não estou falando em nada disso. Depende de tudo isso. Eu acho que não foi uma indicação feliz. Senador, eu estou trazendo esse debate para o plenário, entre outras coisas, porque há algum tempo já a gloriosa bancada do PMDB me tirou da condição de titular da Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou lá como suplente. O espaço que me resta é o plenário do Senado Federal. Não falta ao ministro Alexandre de Moraes conhecimento jurídico. Ele é, e eu digo isso de uma forma elogiosa e não depreciativa, um vulgarizador do conhecimento jurídico, heterodoxo, tem ideias muito interessantes e leva estas teses a um nível de entendimento possível por grande parte das pessoas que não têm o vício do juridiquês. Ele tem essas qualidades, mas como V. Exª afirmou, eu encerro o meu pronunciamento dizendo que no Senado Federal, se senador fosse, o ministro, ex-ministro Alexandre de Moraes, não aprovaria a indicação do Presidente da República de Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. E eu tento a seguir a orientação do jurista Alexandre de Moraes.